Salve, rapaziada! Salve, meus queridos amigos! Igo aqui com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, vamos falar sobre isso que se tornou uma polêmica, tá, rapaziada? No dia de ontem, eu fiz um post informando o seguinte, né? Dizendo a minha opinião que o Brasil é o lugar mais difícil do mundo pra vir a pró. E aqui eu fiz referência à Mens Fizik. Nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês o porquê eu falei sobre isso. E mostrar também esse mano aqui, ó, que foi o campeão overall do Mr. Olympia Europa, cara. Ele ganhou aí a overall da Mens Fizik. E baseado nele, eu fiz esse post aqui. Porém, nesse vídeo, eu também quero mostrar pra vocês o campeão overall aqui da Classic Fizik. E levantar a discussão. Será mesmo que aqui no Brasil é o lugar mais difícil de se tornar pró na Mens Fizik e na Classic Fizik? Já vem deixando aquele like que é importante demais. E, cara, agora falta menos de 30 inscritos pra gente bater o tão sonhado 30 mil aqui no YouTube. Então, se você é novo aqui no canal, ainda não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações. E, se puder, é claro, compartilha esse vídeo com seus amigos nos grupos de Facebook e WhatsApp. E ajuda o pai a bater 30k. Agora, vamos lá falar sobre tudo isso aqui. Bora. Rapaziada, vocês estão ligados que a gente tá fechadão 100% com a Growth, né? E também a Growth oferece aí a Whey Protein, Glutamina, BCA, pré-treino com o melhor custo-benefício do mercado. Eu acho que isso vocês já sabem. Agora, se liga nessa peita louca. Se liga nessa bermuda aqui, ó. Se liga também chinelo, mochila, rapaziada. Marmiteira, FitStrap e todos os acessórios pra treino, a Growth tem também no site, cara. Então, não deixa de dar uma passada lá. Confira todos os preços e ajuda a nós. Fortalece comigo usando o meu cupom ICA. O link e o cupom tá na descrição. Tamo junto. Pois bem, meus queridos amigos, a RoboculturismoDC lá no Instagram. Vocês têm um contato direto comigo, tá, rapaziada? Você pode fazer solicitação, indicação de vídeo, post e muito mais. Além de tudo, aqui na descrição vocês encontram os meus grupos do WhatsApp e Telegram. Fechou, pessoal? Façam parte aí. E vamos lá falar sobre esse post aqui. No dia de ontem, né, saíram alguns resultados. Eu peguei aqui, ó, nessa página também na Bodybuilder, o Real Border, resultados aí do Mr. Olimpia Amador que acontece na Europa, tá, rapaziada? Mr. Olimpia Amador na Europa. Vamos nomear ele dessa forma. Quando eu vi essa postagem aqui na Bodybuilder, o Real Border, mostrando aí o campeão overall da Mainz Fizik, eu olhei assim, eu digo, véi, porra, tá, o nível dos caras é bom, mas não é um nível tão grande quanto do Brasil, né? Isso aqui foi a Classic Fizik, ó, três bons atletas, tá? Daqui a pouco a gente vai falar da Classic também. E o da Mainz, cara, foi um menino bom, cara. O cara que virou pro da Mainz, deixa eu achar aqui, tá aqui separado, né? Tá aqui, ó. Esse menino é um menino bom, físico bom, físico condicionado, físico legal, cintura fina, né? O peitoral bom. Mas, assim, não é aquele físico assustador, né, cara? E foi baseado nesse resultado da Mainz Fizik que eu fiz esse post aqui. E deu muitas repercussões, né, cara? É, muita gente deixando suas opiniões, atletas amadores aqui confirmando. E claro que eu quero saber a tua opinião, véi. Assiste tudo que eu tenho pra dizer. Tire suas conclusões e deixe seu comentário aqui embaixo. E cara, apesar de algumas opiniões diferentes, eu continuo acreditando que, pelo menos na Mainz Fizik, o Brasil é o lugar mais difícil de se tornar pro. É comum você ver brasileiros, cara, se tornando pro em outros países e tentando ser o procard em outros países. E até que eu acho isso legal, mas o que eu tenho dito é o seguinte, cara, se você se torna pro aqui no Brasil, eu acho que você chega muito mais pronto pro profissional. Sabe por quê? Sabe quem é esse menino aqui? Pois é, esse é o Emmanuel Costa. No dia 31 de abril, não, acho que no dia 1º de maio ou 2 de maio, né, ele se tornou pro lá no Arnold Classic South America que aconteceu aqui no Brasil. Tá aqui o Emmanuel, eu tinha comentado sobre ele, pá, lá vai. Beleza, o Emmanuel foi lá, virou pro. Virou pro e o Emmanuel já tava pronto, ele disse o seguinte, pô, vou competir o Expo Super Show. E aí o Emmanuel foi lá pro Expo Super Show e de cara pegou um top 3. Pegou um top 3 e ele disse o seguinte, pô, sabe de uma coisa? Eu tô pronto, vou segurar a preparação um pouco mais, vou pro Mansell Contest Goiânia. Viajou pro Mansell Contest Goiânia e pau, ficou em segundo lugar, perdendo apenas pro Felipe Franco, que já esteve no Mistro Olímpico. Aí eu pergunto pra vocês, claro que o Emmanuel é meio que uma exceção, né, mas se a gente olhar pra trás, a gente tem muitos meninos físicos bons, né, que viraram pro agora há pouco e que já tem destaque na liga profissional. Aí você olha assim, ó, ó o Alphael, o Rafael Oliveira, né, se tornou pro no ano passado. Olha o Anderson Arruda também, são caras que brigam aí no Forge Call Out sempre que competem. Aí você olha esse menino aqui, de forma nenhuma eu quero desrespeitar ele, de forma nenhuma eu quero desmerecer ele, mas olhem pra esse menino aqui e olhem pro último atleta que virou pro aqui no Brasil, pro Emmanuel Costa. Olha pra esse menino aqui, olha pro Fael, olha pro Anderson Arruda. Cara, pelo menos pra mim fica nítido que, pelo menos aí, os caras que tem virado pro aqui no Brasil do ano passado pra cá, tem um nível muito superior ao nível apresentado por esse rapaz aqui, que venceu o show do Mr. Olimpia na Europa, tá? Novamente, não que o físico dele seja ruim, não que ele seja um péssimo atleta, não, de forma nenhuma, eu tô falando do nível da competição. É quando você olha os atletas e você olha o line-up que disputa o overall aí e você observa também o line-up que disputa o overall aqui no Brasil. Então, é baseado nisso que eu cheguei à conclusão de que aqui no Brasil, esse cara não brigaria no overall, cara. Dificilmente ele venceria a categoria dele, né, que ele nem é o mais alto nem é o mais baixo, ele é meio que a intermediária ali entre as categorias C, D, mais ou menos, e é a categoria mais competitiva aqui do Brasil, de onde geralmente se vê os atletas mais fortes pra liga profissional, tá, pessoal? Então, é... Aqui, ó, Maílson é competidor amador da Mens, a gente tem aqui o Guilherme, competidor amador da Mens, caras que brigam no profissional, Luiz Wagner também, Lucas Fonseca também, são caras que competem no amador da Mens Fisic, concordando comigo aqui também. E eu queria ler pra vocês esse comentário aqui, que eu achei estranho, mas interessante, e assim, eu respondi ele aqui, não fez sentido nenhum pra mim, e eu queria levantar aqui pra vocês, pra saber a opinião de vocês com relação a isso. O Diogo Moraes, ele comentou o seguinte, ó, Igão, na verdade, atletas amadores não deveriam chegar tão grandes nas competições, na verdade, deveriam perder pontos se for o caso, assim é julgado na Europa. Físico de amador é pra ser diferente mesmo, ser pró é pra ser um salto em performance e tamanho, ou seja, não é que no Brasil é difícil se tornar pró, é que no Brasil a imagem do amador está distorcida, essa é a minha opinião, é claro, a Mansão Contest pode comentar e dizer o que acha, assim. Cara, se você quer se... vou dizer pra vocês a minha opinião, tá? Eu disse pra ele aqui que não fazia sentido nenhum e tal, e ele respondeu, meio que o resumo desse comentário é que ele quer dizer o seguinte, o amador tem que ser de uma forma e o profissional tem que ser de outra. Mas, assim, cara, se o amador é de um jeito e o profissional é de outro, por que não são categorias diferentes? Por que não é, por exemplo, uma Slim Men's Physique e uma Super Men's Physique? Porque se você é amador, no amador a tua tendência é virar pró. O que você quer é chegar no nível do profissional, é igual o menino da base do futebol. O menino da base do futebol, ele só sobe pro profissional quando ele tiver em nível de disputar com o profissional. Então não tem como ficar limitando a evolução do menino no futebol, porque se você limita, você não vai fazer com que ele chegue no nível do profissional. Então se você limita o amador pra um nível muito diferente do profissional, você vai impedir que o menino se aproxime do nível profissional. Pelo menos isso é o que faz sentido na minha mente. Então quando ele diz que o amador tem que ser diferente do pró e que se o cara tiver um físico no amador parecido com o pró, você tem que ser despontuado, eu acho que ali os atos estariam fazendo o atleta andar pra trás, né, cara? Pelo menos essa é a minha opinião. E claro que eu quero saber a opinião de vocês. Eu acredito no seguinte, quem vence show de bodybuilding no amador pra se tornar pró, quem vence overall, é considerado o físico mais próximo do profissional. Então esse rapaz venceu aqui porque entre todos ele tinha um físico mais equilibrado e mais próximo do profissional. Ele venceu por conta disso. É a característica que se precisa de um amador pra que ele se torne pró. Você precisa que o amador tenha um nível próximo do profissional porque aí você coloca ele entre os profissionais. Nos anos passados, né, cara? Sei lá, quatro, três, quatro anos atrás, funcionava da seguinte forma. O cara virava pró, principalmente na Open, e ele precisava de dois, três, quatro, cinco, seis anos pra ele conseguir despontar no pró. Hoje em dia, como os investimentos são outros, o atleta já consegue na Mens, na Classic, na Open, em todas as categorias. Claro que na Open é sempre mais difícil, né, cara? Porque, pô, é a Open, mas nas demais categorias, o atleta já consegue sair do Pro Car de hoje, né, se tornar pró hoje, e amanhã, talvez daqui seis meses, daqui no máximo um ano, ele já é competitivo ao nível aí de competir grandes shows no profissional. E aí ele vai escalonando sua carreira. Acredito que nas categorias como Mens Fisic, Bikini, Weldon, são categorias que os atletas e as atletas já conseguem fazer isso, tá, pessoal? Dando uma passada aqui rapidinho no pró da Classic Fisic, ó, ele de lado, assim, fica espetacular, né, cara? Gostei demais. Quando eu vi, até me surpreendi. Mas aí, quando ele começa a fazer as demais poses, a gente também percebe que não é aquele físico, sei lá, completamente diferente, não é aquele físico completamente excepcional, que não pode ser derrotado, não. De lado, né, ele tem essa característica de ter o posterior um pouco encurtado aqui, então já diminuiu o volume total das pernas, um ótimo condicionamento, uma dorsal muito boa também, mas você percebe que não é aquele físico, meu Deus, coisa de outro mundo, como coisas que já surgiram aqui no Brasil, como coisas também que surgem em outras partes do mundo, porém, vem surgindo com mais força aqui no Brasil nesse momento, por conta do quanto vem se investindo no Brasil, né? Então, é um bom Classic Fisic, virou pró, mereceu, realmente era o melhor entre todos, mas aí, se você compara com muitos dos atletas que viraram pró aqui no Brasil, certamente ele teria dificuldade de se tornar pró aqui no Brasil, fechou, pessoal? Então, resumo é isso, eu ainda acredito que o Brasil é o lugar mais difícil do mundo para se tornar pró na Mense Fisica, eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui o que é que você acha, se faz sentido tudo que eu falei para vocês ou não, e se você tem uma opinião contrária, aí é que você tem que comentar mesmo, fechou, pessoal? Então era isso para esse vídeo de agora, um grande abraço para vocês, estamos juntos, é só o começo, valeu!